A resenha de hoje é sobre a máscara suplemento capilar da Hidralise Reconstrução Hey baby! Tudo bem, bem, bem? Tudo bem, meu bem? Eu sou a Paula Letícia, se você já me conhece, deixa aquele like e se você ainda não me conhece, amiga, se inscreve nesse canal aqui e ativa as notificações pra gente ficar mais íntima Então, beleza, gente, a resenha hoje é sobre essa máscara capilar aqui da Hidralise que eu comprei no supermercado, olha só como é que ela é A embalagem dela parece um remedinho, né? Olha aqui E quando eu peguei ela lá na prateleira do mercado, eu fui com tudo porque eu achei que era um óleo capilar Super bombado, sabe? Aquele óleo que tem bastante nutrientes Só que não, quando eu cheguei em casa, era uma máscara capilar pra minha surpresa Essa embalagem que parece um remedinho tem 200g de máscara capilar, amiga Com um cheirinho muito bom, inclusive, eu gosto bastante desse cheiro, que é aquele cheiro de boneca Sabe quando você compra aquela de boneca pra criança, que tem aquele cheiro meio adocicado? Então, é o cheiro dessa máscara Ela é indicada pra todos os tipos de cabelo, inclusive pra você que é enegata, viu? Fique tranquila que ela é compatível com enegata Custa em média 10 reais e essa daqui, gente, é a reparadora que contém queratina, colágeno vegetal e aminoácidos A queratina vegetal, ela é obtida através de sementes de arroz, trigo, milho, soja E tem como função recuperar os seus fios O colágeno, ele é responsável por melhorar a hidratação e combater o ressecamento do cabelo Já os aminoácidos vão repor a massa do seu cabelo, vai repor aí, ó, o que tá faltando E com isso, vai influenciar o seu cabelo a tá produzindo a queratina natural O passo a passo dessa máscara capilar é bem simples Você vai aplicar no cabelo, mecha por mecha, enluvando os fios Depois que você terminar essa parte, vai colocar aí uma toca e deixar agindo por 20 minutos Passando os 20 minutos, é só retirar, condicionar com o seu condicionador que tá lá no banheiro Que você tá usando no seu dia e deixar secar os cabelos O resultado dessa máscara no cabelo é bem satisfatória Ela é bem pequenininha, ó, muito pequenininha E no meu cabelo, ó, que é um cabelo tamanho mais ou menos médio E que não é tão volumoso, ela rendeu 4 aplicações Eu fiz 3 aplicações com ela e ainda tenho aqui um pouquinho pra mais uma aplicação Embora o cheiro dessa máscara seja muito bom, ele não é um cheiro que fica no cabelo Ele sai, você lava o cabelo e depois que ele seca o cheiro fica muito fraquinho e logo some Na questão de hidratação, tá, ela é bem fraquinha Mas vale lembrar que é uma máscara reconstrutora e não de hidratação O ponto positivo dessa máscara é que ela encorpa bastante os fios e dá um volume, ó Eu tenho um cabelo bem ralinho e tô com um volume que eu gostei muito nela Foi isso, que ela dá um volume, tá, no cabelo Não é uma coisa, ó, mas dá um volume que dá pra você reparar, assim, de primeira E mesmo ela contendo queratina, o cabelo fica, ó, levinho, soltinho, tá vendo? Não pesa nos fios Já no ponto negativo é que como ela contém queratina, ela dá uma enrijecida no cabelo O que é absolutamente normal quando se trata de uma máscara reconstrutora Aliás, quem nunca usou uma máscara reconstrutora com queratina que seja boa Que não tomou aquele susto quando notou que o cabelo tava um pouquinho, assim, com o aspecto meio enrijecido, meio durinho Comenta aqui embaixo nos comentários se isso já aconteceu contigo Outro ponto negativo é que essa máscara aqui, ela contém parabéns Então ela não é liberada pra no-poo e low-poo, ok? Pra encaixar essa máscara aqui no seu cronograma, amiga É da seguinte maneira Se tu tá com os fios muito danificados, bota danificado nisso Você vai utilizar essa máscara aqui uma vez por semana Agora, se você usa química e tá sentindo que os fios não estão 100% saudáveis Você vai usar de 15 em 15 dias Se teu cabelo tá 100% saudável ou é um cabelo natural Você vai usar aí de 30 a 45 dias, tá bom? Então pode ir dando esse intervalinho aí se teu cabelo tá saudável Não é pra ficar utilizando máscara reconstrutora direto não, hein? Então é isso Até o nosso próximo vídeo Fui! Mas eu volto Tchau! 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 Tchau!